Olá, eu sou o BR Titara e seja bem-vindo para a nossa primeira PS Live de 2017. E vamos lá, sem mais delongas, eu vou utilizar esse time com Inveto Scarf mais Lunala Specs, que é o mesmo time que eu utilizei no último replay, se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E vamos lá, eu gostei desse time, ele teve bastante resultados, bons resultados na real, eu acho que o primeiro time acabou ficando um pouquinho melhor do que esse daqui, mas sem maiores problemas também. Esse é um time um pouco incomum, Mimikyu não tem sido muito utilizado nessa time, principalmente por causa do Sol Galil, é um unhit que eu, fácil, fácil, fácil. Zertri também, eu não vejo muita utilidade, mas vamos lá. Eu acredito que Lunala vai ser bem interessante contra esse time, assim como Lucario, Lucario eu vejo fazendo um estrago nesse time. E eu acho que ele vai começar ou com Deoxys Daphnis ou com Kangaskhan. Em ambos os casos eu acho que Inveto é um bom play, porque se ele começar com outra coisa eu consigo dar o turn, e eu consigo resolver, o meu Inveto não vai ser tão importante assim nesse matchup, eu acredito que Lunala vai ser mais, então não tem porquê eu não correr pro Flinch, quem sabe né, só que não. Outro Dark Pulse aqui, deve ser suficiente pra derrotar esse Deoxys. Beleza, um a menos, ele entrou com Zertri, eu poderia ir Groudon, mas ao mesmo tempo eu não queria que isso aqui soubesse ter o gol de graça, então eu vou pro Dark Pulse aqui também, conseguiu Flinch, provavelmente o cara vai perfeitar, ele não vai ficar, o cara ficou impressionante, o Inveto Scarf, eu tô gostando muito de usar Inveto Scarf, agora ele deve utilizar Fake Out, como de costume, eu vou pro Arceus Water, pelo seguinte, eu sou, tem um carro de som passando, então se vocês ouvirem, me desculpe por isso, e aparentemente, eu vou usar de fogo aqui, não tenho porquê não, ele já subiu um, subiu dois, ok, o meu Arceus ainda aguenta bem, eu vou intoxicar esse bicho, vou estalhar ele, porque o meu Arceus só ia servir mesmo pro Groudon, e o Groudon eu consigo segurar ele até que relativamente bem, vou usar o Recover aqui, eu acho que ele não vai me derrotar em mais um, vou usar mais quatro, Arceus é extremamente gordo, né cara, não vejo muito problema aqui, e a hora que o meu Lucario entrar, ele praticamente vai, vai, ele tá batendo só, ele não tem mais Scrap, eu acho que ele vai usar Drain Punch de novo, é uma ótima oportunidade pra ir pra Lunala, não, eu acho que eu não tenho porquê fazer isso, não tenho porquê ir pra Lunala na real, ele conseguiu crítico, sem maiores problemas, porque agora ele tá 100% na range pra morrer pra um Close Combat, espero que ele não predique e vá pra Mimikill, não foi, ótimo, então agora ele deve ir agora de fato pra Mimikill, eu não acho que ele vai ficar, foi Groudon, interessante, como ele já tinha Stealth Rocks no Deoxys, eu acho que isso aqui deve ser ofensivo, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou com o meu próprio Groudon, de fato, o cara tá conseguindo milhões de Critical Hits, como vocês puderam perceber, ele é mais rápido por ser ofensivo, mas aí aqui eu tenho algo interessante, porque se ele é ofensivo, eu consigo subir um Geomance e derrotar ele com One Hitting com Grass Knot, e aí eu tô bem tranquilo também, ele pode me bater, ele não vai me derrotar em um, e agora o Grass Knot, já que ele é ofensivo, vai ser suficiente, bom, era pra ser pelo menos, tudo bem, no problem, eu acho que ele não tá na range pra morrer pra Bullet Punch, cara, eu acho que eu vou em Vettel aqui, e vou... Dark Pulse, de repente consigo um Flint no... ele deve ir pra Togekiz agora, ele foi Meme Kill, que eu não concordo muito com esse play, porque com certeza em 2 ele vai morrer, ele pode subir Swords Dance, ele pode fazer o que ele quiser, eu ainda consegui o Flint, que na minha opinião não importou, porque ele não ia derrotar com um Play Rough, com certeza não, esse Swords Dance também eu não concordo, eu acho que o Play dele seria ter batido, esse cara não me parece ser muito experiente, eu vou manter o Dark Pulse, não tem porquê eu... eu ficar... é isso, é um problema, o cara tem o Mítico, olha lá, não, o cara é paraflinch, cara, eu ainda mais rápido, graças ao Nerf, né, o Nerf de... de Parálise, Parálise na última geração, ele era... eu acho que ele tá na range, para morrer para um Bipi aqui, eu acho, sim, o Nerf, como eu dizia, o Nerf de Parálise, Parálise agora não reduz mais 70 e... 75% da sua Speed, ele só reduz para 50%, então, esse é o Nerf que eu queria dizer, esse é um time que tá sendo bem comum com o Smergold Lead, então, o que eu vou fazer aqui? Eu acho que o meu melhor play é Ivettal, U-Turn, Quebra Sesh, Arceus, Arceus, eu acho, para já defogar, talvez Lucario seja um play adequado, eu tinha colocado Sleep Talk nas urnas, mas eu resolvi trocar por Aromatherapy, porque Smergold tinha meio que sumido, eu não tava encontrando mais com tanta facilidade, eu não queria revelar que eu sou Scarf ainda, porque isso aqui pode ser Scarf também, então, eu tenho que guardar muito bem esse Vettal para essa Lunala, o meu Groudon tem que ficar reservado para as urnas, nunca se sabe quando você tá lidando com os urnas, em contrapartida, minha Lunala, ela consegue dar o Un-Hit-KO aqui, um dano enorme aqui, um dano enorme aqui, então Lunala e Ivettal tem que ser extremamente bem guardados, então, acho que eu vou começar com o Pidun, embora eu, eu vou começar com o Ivettal, isso, ótimo, ele começou com o Lunala, eu não sei se isso é Scarf, eu acho que não, mas just in case, eu não tenho porquê não dar Dark Pulse, embora, e o Turn também seja um bom play, porque eu ainda quebro o Shadow Shield, não, eu não vou dar Dark Pulse mesmo, porque ele vai, ele pode entrar, se bem que ele pode entrar com os Urnas, se ele entrasse com os Urnas, seria um problema enorme para mim, mas tudo bem, ele vai os Urnas agora, provavelmente, exato, é, o Pidun aqui, sem maiores problemas, eu sou Max Special Death, Max HP, ele foi Lunala de novo, não vejo, muita coisa que essa Lunala vai conseguir fazer, mas eu não posso arriscar, não posso arriscar, porque o meu Pidun, ele é o meu, ele é a minha resposta direta para as Urnas, eu vou ter que sacar o Ivettel aqui, não posso arriscar, brincar com os Urnas, nunca na minha vida, ele usou um Geist Bean, que não é muito problemático, eu acho que isso aqui está na range para morrer para um BP, do Megalucario, então é isso que eu vou fazer, de fato, o Megalucario é um monstro, ele, nossa, eu adoro o Megalucario, aqui eu não tenho problema em ir para Arceus Water, não vejo ele dando muito problema, ele ainda errou, o que é bom para mim, eu posso usar Toxic aqui, predicando Kyogre, então é isso que eu vou fazer, ele acabou ficando, acabou colocando Rocks, que é bom para mim, porque eu posso usar de Fog agora, sem maiores problemas, e consigo, isso é um problema, Thunder Wave, é aquele negócio, e agora eu não sei, eu vou usar de Fog, ele não trocou, que é bom para mim também, ele deve usar Thunder, se ele usar Ice Beam, tudo bem, mas, ai, cara, acho que eu vou usar Toxic aqui, eu não vou morrer para um Thunder, cara, dois turnos seguidos, velho, vou Graudon aqui, se ele predicar, parabéns, puta que droga, velho, parabéns para ele, predicou, e predicou bem, vou ver se está o Rocks aqui, para quebrar a sete do Smyrgle, se tudo der certo, o counter dele para Graudon, aparentemente é Zernes, ele usou Geomancy, não entendi esse play, achei horrível, um play horroroso, da parte desse cara, e agora eu estou livre para usar, Lava Plum, na verdade, o Arceus paralisado, é um problema, embora eu tenha Aromaterapia, eu não sei se eu vou ter oportunidade para isso, Ah cara, eu vou usar Lava Plum, acho que não vai me matar, eu vou ficar bem, isso, ele pode entrar Kaiover aqui, e eu vou, tranquilamente, para o meu Arceus, ele vai dar um Thunder, provavelmente predicando, eu uso Water Sprout, bom para ele, aqui eu vou, Graudon, vou usar, Hoar, talvez, que é o seguinte, Ice Beam dele, tinha tirado, 25%, no meu Pidum, eu vou sobreviver a 1, o meu Prispice Blades, vai tirar um dano enorme, dele, eu praticamente não preciso mais, do meu Pidum, mas ao mesmo tempo, se ele for Salamence, eu vou estar em problemas, mas tudo bem, eu acho que eu não tenho, por que não, ele foi Salamence, como previsto, eu estou com medo, dele usar, Dragon Dance, então eu não vou brincar, eu vou usar Hoar, just in case ele troca, ele dê Dragon Dance, exatamente, não tenho por que, ficar, ficar brincando, na cara disso, isso aqui, é um probleminha, para mim, porque, meio que agora, eu estou em apuros, se ele for Min Speed, igual eu, é uma Thay, se não, ele vai derrubar, o meu Pidum, ele pode colocar pedras, também, o que seria, meio ruim para mim, mas, sem maiores problemas, também, porque, eu preciso, de um Free Turn, para, eu vou usar P-Blades, ele usou P-Blades antes, está bom, não tem problema, agora, eu vou Lunala, e dificilmente, ele vai ter alguma coisa, para isso, vou usar, um Geist Beam, ele vai morrer, com certeza, eu sou mais rápido, com certeza, e, tirando o Smeargle, que se ele entrar, a Smeargle, eu vou direto Lucario, por causa dele usar Spore, na sequência, faço uma Double, para Zernes, ele não fez isso, ele foi Smeargle, como previsto, então, eu vou fazer o Play do Lucario, ele usou Stick Web, beleza, sem problemas, também, eu vou usar Close Combat, que vai dar um dano enorme nele, vai dar um dano enorme, no que, qualquer coisa que entrar, e eu não perdi minha Speed ainda, o que é ótimo, então, eu estou mais rápido que isso, e estou mais rápido que isso, ele entrou Salamence, direto, e eu não estou mais rápido que isso, meu Deus, porque, cargas d'água, eu achei que eu era mais rápido que isso, eu não sei, eu só sei que ele vai, provavelmente, usar algum Move qualquer, então, eu não tenho por que, não usar Bullet Punch aqui, para dar o máximo de dano possível, ele usou Frustration, ok, eu acho, que eu estou livre, para ir Lunal, para ir, Xernius, na real, não tem por que ir Xernius, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, Thunderbolt, mata isso daqui, eu sou, sou Magic, Magic Guard, não, Shadow Shield, então, está tranquilo, vai entrar, Caiogra, eu vou usar, continuar usando Thunderbolt, que vai tirar um dano enorme, desse bicho, mesmo, não sendo Stab, olha isso, 559, de Special Attack, sendo que, eu ainda sou tímido, e mais um carro de som, hoje o dia, está animado, aqui na rua da minha casa, então, me perdoem, se por um acaso, vocês escutarem, isso aí, e, eu vou ligar o timer, ele já está ligado, vamos ver, o que o cara vai fazer, eu estou parado, aqui no tempo, eu voltei, para procurar alguma coisa, e vamos ver, o que o cara vai fazer, eu acho que ele vai perfeitar, mas, essa equipe, ela é bem legal, cara, esse core, de Vettel Scarf, com Lunala Specs, tem dado muito certo, eu acho que a sinergia, desses dois, é fantástica, é, maravilhoso, assim, eu não, por enquanto, não tenho o que reclamar, desse core, esse core, maravilhoso, e vamos ver, o que o cara vai fazer, né, ele não, não está fazendo nada, por enquanto, e vamos ver, ele usou o Water Sprout, ele é mais rápido, que eu, que agora, eu estou um pouco preocupado, eu não sei, se vale a pena, usar Grass Not, direto, ou, eu vou até calcular, porque agora, eu fiquei um pouco preocupado, barra rank, não, por, barra calque, eu fiquei um pouco preocupado, agora, Zernius, Diomense, Primal, não é, Kyogre, Primal, não é esse, eu vou colocar esse defensivo aqui, just in case, para saber quanto é que vai tirar, e aqui eu vou colocar, Grass Not, Grass Not, sem o Diomense, da, 56%, então não vai matar, então vou ter que subir Diomense aqui, e rezar para não morrer, bom, não morri, aparentemente, eu acho que eu serei mais rápido, que esse bicho agora, com certeza eu sou mais rápido, eu não sei que, não, eu acho que agora eu ganhei, 100%, até onde eu sei, Kyogre não tem acesso a aquajet, e, até onde eu sei também, eu não sei que ele, seja, mítico, um deus, é isso aí, bom, vamos lá, acho que eu vou jogar mais uma, o vídeo está com duas batalhas, já, mas eu vou achar mais uma, para a gente, fechar três batalhas, meu deus, que time horroroso, não façam isso galera, não usem um time desse em Ubers, vamos ver, isso aqui é rápido, para cacete, até em Ubers, esse bicho é meio chato, mas, eu não sei nem como predicar, esse cara, porque eu não vejo ele fazendo muita coisa, então, eu vou começar com o Graudon, Graudon dá um trabalho enorme, para esse cara, eu acho que ele vai começar a subir, Dragon Dance, igual um maluco, eu já vou usar Ror aqui, ele bateu de primeira, não usou Dragon Dance, que é péssimo para mim, primália não é o fim do mundo, eu vou colocar Rocks, para dar problemas para isso, dar problemas para isso, vamos torcer para o nosso colega, não ser tão ruim, a ponto de querer usar um mundo do tipo água, ele tem Energy Ball, ok, sem maiores problemas, e o pior é que, já que, eu vou usar P-Blades aqui, ele foi para o Articuno, a não ser que isso aqui seja Scarf, que eu acho que é bem improvável, ele é Leftovers, ninguém usa Articuno super rápido, ele usou de Fog, vai morrer, ok, ele está querendo usar de Fog, provavelmente porque isso daqui, deve ser Sesh, eu não vou brincar com isso de novo, já vi que, temos um problema aqui, eu vou Arcus Water, nesse turno, eu não acho que ele vai usar Dragão Dance, Earthquake, previsto, Toxic aqui, não é, é isso, ele é Lumberry, mal, mas tudo bem, não é o fim do mundo, o bicho não bate tão forte, e agora eu estou livre para usar o Recover aqui, não acho que ele vai me derrotar tão facilmente, acho que é mais fácil eu conseguir estaliar ele no Recover, do que ele me derrotar, eu acho que ele vai continuar usando, eu vou usar Judgment aqui, eu vou usar Judgment, que vai tirar um dano razoável até, e ele provavelmente vai cair, exato, agora eu vejo ele entrando com o Jouton, que não seria um play ruim da parte dele, mas ao mesmo tempo, eu vou sacar isso daqui, porque, colocar isso na cara de Lucario, de início ele não me toca, mas, eu vou dar Toxic aqui também, não vou sacar não, ele usou Energy Ball, ok, sem maiores problemas, aqui, eu vejo uma oportunidade boa, para subir Geomance, porque o que ele vai fazer, o play dele seria Lucario, mas depois de um Geomance, Lucario morre para um Blast, então, não vejo muito problema, vou subir Geomance aqui, e vou acabar com esse jogo já, eu não sei o que esse bicho pode fazer, se ele desazimove, tudo bem, ele conseguiu dropar o meu Special Attack, que é péssimo para mim, filho de uma mãe, Grassmacht não vai tirar quase nada, mas quase nada de uns Arnest, né meu amigo, vamos combinar, sobreviveu, se ele conseguir outro drop, eu vou ficar de cara, tá bom, menos mal, isso foi ruim esse drop, porque agora, o que eu conseguia, o An, eu não vou conseguir mais, eu acho que ele vai usar Bullet Punch, mas isso é bom, porque eu não dou free, não dou free nada para ele, vou usar um Blast aqui, se ele usar BP, paciência, sobrevivi ainda, tchau Lucario, eu sou mais rápido que Jouton, com certeza, não sei que ele seja Scarf, eu sou mais rápido que Lickham Rock Midnight, também, a não ser que ele tenha, eu não sei se esse daqui aprende a ser Rock, acho que não, esse crítico não importou, Jouton vindo aí também, um Blast, deve finalizar, não sei que ele seja Sesh, essa batalha foi bem sossegada também, não teve maiores problemas, vou achar mais uma pessoal, se for rapidinho, vou achar mais uma, vou aproveitar que eu estou animado para jogar, confesso que nos últimos dias, eu estive bem desanimado, eu tomei muito hacks, muito hacks, de verdade, e, bom, vamos lá, Zygarde é um bicho extremamente chato de lidar, eu tenho sérios problemas para lidar com o Zygarde, Lunala nesse matchup vai ser muito importante, que ela dá trabalho para pelo menos 3 coisas da equipe dele, eu vou começar com o Arceus Water, just in case ele comece com o Zygarde, porque eu quero usar Toxic, para deixar ele ficar um pouco mais baixo, para daí eu usar a minha Lunala com Ice Beam e finalizar, porque eu não quero ativar o Power Construct desse bicho, não quero mesmo, porque esse bicho com Power Construct é horrível, e aqui eu vou para o Groudon, que é para isso que ele está aqui, para as Urnas, não vejo esse bicho me dando muito trabalho, acho que ele vai já subir Geomancy logo de cara, não subiu, foi para Toxapex, agora eu estou em uma Sinuca de Bico, porque eu vejo ele usando Toxic, eu não sei quanto o Pea Blades tira disso aqui, ao mesmo tempo o Rox ia ser muito bom, para pressionar um pouco a equipe dele, eu acho que ele vai usar Toxic Spikes, será? eu vou usar Pea Blades aqui, é, ótimo play, não ativou ainda o, o que é ótimo, aqui eu estou livre para iluná-la, eu acho, espero que ele não, não utilize nenhum move, ele usa o Tawson Arrows, que é péssimo, é ruim demais, eu vou usar Ice Beam aqui, se bem que ele pode predicar o Ice Beam, porque o Ice Beam é muito óbvio, e o que ele poderia entrar? Toxapex, se eu usar Psy Shock e acertar esse call, ele perde o Toxapex dele, Thunderbolt, também é um move interessante, acho que eu vou usar, o problema é que se eu usar Thunderbolt, eu não consigo dar dano nisso aqui, e ele vai estar livre para me machucar muito, 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 então, vou usar para o Psy Shock, e é, um, caramba, ele vai usar, ele vai usar agora, ele vai trocar para aproveitar de Regenerator, então eu vou voltar direto para o Primal Ground, se ele ficar, ele é muito, muito burro, e até onde eu sei, eu acho que, isso foi uma roll, porque, até hoje, todas as vezes que eu testei, que sai choque em Toxapex, sempre foi One Hit KO, então eu acredito, que isso tenha sido uma roll, e vamos ver, o que ele vai fazer, de fato, ele fez o que eu estava imaginando, aqui, tudo que ele pode fazer, é usar Toxic em mim, o que me permite colocar Stelfrox livremente, eu vou acabar perdendo meu, meu checker para Zarnes, mas ok, no problem, posso ir para o meu próprio Arceus agora, ótimo, vou seguir o plano, vou intoxicar esse bicho, embora se esse bicho for, for, Rast, eu estou um pouco encrencado, ele foi Toxapex, ótimo play da parte dele, esse bicho tem Recover, e ele vai usar Recover, tenho certeza, eu vou usar esse bicho aqui, porque para quem ele foi, quando eu estava com a Lunala, eu fui ground, ele foi Arceus Water, eu vou usar Thumburt aqui, então, ótimo, eu não vejo ele ficando, eu vejo ele indo para o Zygarde, então, o melhor play seria, para o meu próprio Arceus Water, mas just in case ele troca, ele fique, porque eu já fiz várias Switches, eu já fiz várias doubles aqui, cara, eu acho que eu vou manter o Thunderbolt, se ele for Zygarde, eu vou Arceus, e ele não vai poder fazer nada, é, é um free aqui, isso, me livrei desse bicho extremamente chato, agora ele deve entrar Zygarde, eu vou Arceus, sem problemas, uso Toxic, ele foi ground, um play interessante, mas meu Arceus não se importa com isso, ele colocou Rox, ele deve ir Toxapex aqui de novo, bem imprevisível mesmo, mas eu vou usar de fogo, porque eu não quero minha Lunala, tomando dano toda hora que ela entrar, eu vou Lunala mesmo, o Slade Bomb não me tirou nada, agora ele deve fazer uma Switch, ele não deve ficar, e a Switch dele é um desses, eu vou usar Ice Beam aqui, Just In Case ele não, ele não trocou, ele foi bem corajoso, o que me faz pensar que ele é bem doido, bem doido, o cara tá sacando a, eu vou Lunala aqui, será? Porque eu não queria perder o Groudon ainda, cara, não queria mesmo, perder eu não vou, mas deixar ele tomando dano, entendeu? Esse dano que ele tá tomando é muito ruim, porque agora eu acho que eu já tô na range, pra morrer pra um Moon Blast, depois de, considerando dano de Poison, Moon Blast, após Geomence, eu acho que eu já tô na range, isso é um problema sério, e caiu o Ivetl aqui, o que é ruim e bom, o Ivetl não vai ter muita utilidade nesse matchup, mas eu não quero ativar o Power Construct de forma alguma, então eu vou usar o turn, ótimo, beleza, um ótimo play da minha parte, eu vou Groudon aqui, eu não vejo porquê não, eu acho que ele vai trocar pro Salamence, eu não posso brincar com isso, na verdade, então é o seguinte, eu vou Salamence, eu vou Ivetl, se ele subir Geomence, eu tô numa situação muito desconfortável, então eu vou pra Space Blaze aqui, ele deve ir, Zygarde, opa, acerta, 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 ah, vai ativar Power Construct, ele não é, ele não é, ele não é Power Construct, uou, isso é, isso é novidade pra mim, eu vou Arce de novo, não tem porquê não, na real, ele avou o Dragon Tail, que foi ótimo pra mim, agora ele deve ir Toxapex de novo, eu vou Lunala, é, normal, sem maiores problemas, eu vou usar esse Beam de novo, porque não é possível que ele vai ficar duas vezes na cara da minha Lunala, só se ele for muito imbecil, porque agora ele tá de 100% na range pro Psy Shock, vai usar o Psy Shock, vou usar Psy Shock aqui, é, o cara ficou mesmo, ele é bem doidão, agora ele deve entrar Primal Brownon pra colocar Rocks, ele tá insistentemente querendo colocar Rocks, ele foi Zygarde, eu vou Arceus aqui, ele errou o Dragon Tail de novo, ótimo, 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 aqui eu tenho um Free Toxic, se ele ficar, ele fica intoxicado, se entrar outra coisa, bom pra mim também, Arceus, beleza, foi um ótimo play da minha parte também, e o cara perfeitou, bom pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado dessa PS Live, como eu disse já há muito tempo atrás, eu quero investir em Ubers, esses últimos tempos que eu joguei, eu cheguei no top, fiquei em 121, aí depois eu comecei a testar outros times, eu caí um pouco na ladder, mas pô, fiquei muito feliz de atingir essa meta, significa que o meu trabalho tem sido recompensado, eu tô estudando muito a TIR, pretendo começar a jogar torneios da Smogon, eu vou trazendo as novidades pra vocês na minha página do Facebook, então se você ainda não curtiu a página do Facebook, clica no link que tá na descrição da página do Facebook, curte lá, pra você não perder as informações que eu passo, eu sempre tô comentando, eu tô conversando com o pessoal por lá, passando informações, então não deixe de curtir a página, se você não é inscrito ainda do canal, se inscreve, porque eu tô colocando conteúdo, pelo menos três vezes por semana, enquanto eu tô tendo tempo agora, e vamos junto nisso daí, se você gostou desse vídeo, deixa um like também, e bom, é isso aí, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e valeu!